E fala galera, beleza? Sou o Damas, tudo bem com vocês? E se você é inscrito no canal, pessoal, peça que se inscreva e já deixe seu like E hoje, pessoal, trazendo aqui uma dica aqui super importante Pra quem não tinha conta e a Caixa acabou criando a conta digital Pra você estar recebendo o seu auxílio emergencial pelo aplicativo Caixa Tem Então, pessoal, você vai lá se já foi aprovado E você vai conseguir consultar se seu dinheiro já caiu E de lá eu vou ensinar vocês a fazer a transferência Então, pessoal, você vai entrar no aplicativo Caixa Tem Ele vai abrir aqui a tela inicial Pra continuar precisando do seu CPF Você vai digitar CPF e vai logar aí na conta Assim que você logar na conta, vai abrir essa tela inicial E se você já tiver recebido o pagamento, já vai estar lá os 600 reais Aí vai aparecer aqui, ó, conta social digital Aí, pessoal, eu passo pra transferir o dinheiro Você vai clicar na opçãozinha aqui, ó, transferir dinheiro A segunda opção, que é transferência de até 600 reais Ou realizar pagamentos, pessoal Então, você só vai... Se seu dinheiro caiu, você só vai poder sacar da conta digital A partir da data, de acordo com a data de pagamento do calendário Já fiz até um vídeo aqui no grupo Fui até um vídeo aqui no canal Tá lá, pessoal O dia de pagamento, de acordo com a data de aniversário Começar dia 27 e vai até o dia 5 Se eu não estou enganado O pagamento Aí é pra saque Mas pra movimentar da conta, você já pode Por exemplo, transferir para alguém que tem uma conta caixa Um parente E já pode ir lá, já pode sacar É só uma estratégia do governo Afim de evitar aglomerações na agência Se eles liberassem o saque, todo mundo de uma vez Ia dar uma superlotação aí nas agências E o pessoal ia fazer aglomerações Então, o primeiro passo Você clica em transferir dinheiro Na hora que você clicar em transferir, pessoal Você vai para uma conversa Tipo essa Aí você vai lá Seleciona o banco Se você quer mandar a conta Selecionei caixa Aí ele vai perguntar se é Qual é a conta Aí você digita lá Poupança PF 013 Aí vai perguntar Quanto você quer mandar Aí você digita o valor Se quer mandar o valor todo 600 Escreve lá 600 Depois Se aparecer essa mensagem, pessoal Desculpe, não consegui completar a sua transferência Porque ocorreu um problema Um problema Código Você quer tentar de novo Isso, pessoal Não é porque você fez errado É porque O aplicativo Pode estar sobrecarregado Pode estar muita gente fazendo E você tenta de novo E caso Apareça aqui Aprovado Já vai para O outro passo Para você Está aí Digitando O Como se diz O nome da Da pessoa Para quem Está mandando Dinheiro Então, pessoal Não tem erro É fazer isso aqui De passo a passo Digitar aí Conta Poupança Botar A agência E a conta Tudo direitinho O aplicativo é igual A conversa Ele vai perguntando E você vai Escrevendo As opções Ele vai botar as opções E você vai Selecionar Que vai Aparecendo Como uma conversa E quando Não der para Selecionar Você vai Digitando aí Quanto você Quer mandar 600 reais Aí, pessoal Pode ver Pode até ser Que ele não entenda Tipo Se eu escrever Só 600 Aí você bota O símbolo RS Espaço O R E o cifrão E digita aí Os 600 reais Então, pessoal Esse era o passo a passo Que eu tinha para vocês Na Comissão Acabou Eu não tenho acesso A conta Mas Vim trazer esse vídeo Aqui para estar Ajudando vocês Então, se você conseguiu Comenta aí embaixo Se inscreve no canal Deixa o like Para estar ajudando Nós aqui E até a próxima